Então seguindo aqui, vamos fazer o seguinte, vamos verificar primeiro se ele já criou, foi criada a nossa página, página de clientes Já vamos para ela, antes de ir para ela, deixa eu só vir aqui e criar uma outra página chamada add clientes Pronto, então eu gerei a página de clientes e vou gerar a página de adicionar clientes, bem semelhante a tudo que nós havíamos feito Aqui no meu app, que trabalha com o menu app component.html, nós teremos que adicionar esse novo menu aqui dentro Então aqui, depois de movimentações, pode ser antes, pode ser onde você quiser, mas por uma questão de organização que eu vou fazer depois Sequência do que eu havia estruturado no aplicativo, vou criar aqui clientes, pronto Depois nós vamos ter que fazer verificações também, como pode entrar no aplicativo, se eu não me engano era tesoureiro E tesoureiro e gerente Então o técnico também vai ter que poder entrar, só que o técnico não vai verificar movimentações Vai ter algumas coisas que vão estar restritas a ele, então depois no final eu defino esse nível de permissão De cada um dos usuários que acessou o aplicativo Assim como nós temos aqui também no sistema web Para quem não fez ou quem não lembra, se eu entro aqui com um dos usuários, por exemplo, eu entrei com o administrador Então ele pode mexer em tudo, mas se eu entrar com a Marcela Se eu não me engano é Marcela123 Aí ó, ela é técnica Então ela não pode aqui ó, né, trabalhar com a parte de movimentações Ela só faz cadastro de cliente, abertura de orçamento e por aí vai Então ela só tem estas permissões aqui restritas a ela, beleza? É mais ou menos o que nós vamos fazer aqui também Então aqui vai ser o seguinte É, aqui tem o ícone, tá no name No name Eu não lembro de cabeça, mas na documentação aqui você pode vir aqui ó Pro Ion Icon e verificar um ícone que esteja aí ao seu agrado Então aqui ó, Ion Icon Pronto, ele vai abrir aqui e vai ter um bocado de ícone Né, vamos selecionar aqui, por exemplo, um de cliente Vamos ver se tem client Tem não Pode ser um de usuário, então Aí ó, qualquer um desses People Beleza, então vou colocar esse aqui ó, people Beleza É, pode ser no início, tá? Ele não vai pra movimentações, né? Ele vai para clientes, que é a rota dele Já vou mostrar pra vocês essa questão de rota E aqui vai ser clientes mesmo Tá aí o menu Em rota você vem aqui no holding Que é o app holding módulo TS Vamos dar um duplo clique nele, ó E aqui foi criado Então assim que eu criei essas duas páginas Nós temos aqui a página clientes, tá? Que é a rota clientes, que vai abrir ela E a página, a rota é de clientes Que foi a segunda que eu fiz Depois nós mexemos nela Então ali eu tô falando que Ele vai ser redirecionado pra essa rota de clientes Por enquanto não vou utilizar mais esse app Vou fechar ele, não vou utilizar Esse banco de vendas Eu posso até deixar Porque vai ser... Não, não vou fechar Depois eu pego um outro mais semelhante Né, vamos fechar essas páginas aqui Que não vou utilizar ela O que que eu quero aberto aqui agora? Eu quero aberto aqui O gasto Porque eu vou pegar com base No que eu fiz nele, tá? Então vai ser aqui, ó Gasto, depois nós vamos pro add Gastos, pronto Abre aqui o HTML do gasto E o TypeScript dele Beleza Vai para o novo que nós fizemos de clientes Clientes Se você já fez o módulo anterior Isso aqui você já tem que saber Então eu já aconselho que você Pare de acompanhar as aulas nesse momento E tente fazer o cadastro sozinho dos clientes Assim como foi feito lá O dos pagamentos, né O do gasto que eu solicitei Para que vocês fizessem Para poder praticar O que vai mudar agora São referências da tabela E número de campos Que tem um pouco mais Vamos aqui pro gasto page Na verdade eu vou copiar tudo isso E vou colocar aqui no cliente page Ok E mudar referências e objetos ali Que existem nessa página Então aqui vai ser lista de clientes E aqui embaixo nós vamos ter que alterar Também As informações Nas quais serão Buscadas Aqui teremos o campo de busca Por data Também não vou mexer em nomenclatura dele não Aqui temos o carregador Que é o Ion Refresh Quando nós rolamos o dedo na lista Ele atualiza E aqui a mesma coisa Dado da lista Nós vamos ter que ter lá A lista Só que vai mudar os campos Porque aqui vai ser ID Aí nós não temos o campo motivo Você vai colocar de acordo com Essa estrutura que você tem aqui Dos clientes Então vamos primeiro para a base de dados Dos clientes Que é nome Telefone Endereço E-mail E CPF Data Então são esses campos Faremos essas alterações Na próxima aula